A CIDADE NO BRASIL 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 Fala de Pico, não é que a mansa duração é o carro Fala de Pico, quem quer não se afirmar só na mão Fala de Pico, não é que a mansa duração é o carro Fala de Pico, quem quer não se afirmar só na mão É só ir lá com a pequena escuta, que a mansa dura só até no sul Joga na pipa, quem na pipa é quem tá dura Música Sim, eu me mando ver Oh yeah, yeah É o que eu digo Oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah Mólico ver Mólico ver Mólico ver Mólico ver Oh yeah, oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah Amondado, Mólico ver Amém, meu amor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O meu pai, o meu pai, o meu pai, o meu pai, o meu pai. Música No vento remaja, se você as próprias revistas Deus adora! Deus adora! Deus adora! Deus adora! Se você quer estar em meu tempo Nem 되em! Em ta soja e vivem! Nosso e os amigos! Os amigos merecem o amor Que askuram as casas Todas as mãos damos trazemos o amor Mas o meu, pronto E eu, que é que o seu legado Tem que passar a sua frente, ó Os filhos, meus amigos, meus amigos E eu, que é o meu, que é o meu E eu, 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 que é o meu Agora, muito boa noite Prazer é o meu, que é o nosso Com os chivostos Pra mim, se eu cansei a primeira vez E eu espero que eu confirma sempre Mas pra mim, que é o meu E eu, que é o meu Oi Eu designo Eu designo Toda o Eu designo Dois Eu designo Dois Qual que vai fazer pra gente 200,000 permipe Mas assim O que é a música do mundo? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.